Olá pessoal, segue mais o vídeo. Hoje eu vou apresentar mais uma linda edição da nossa querida revista AutoSport. A edição de setembro de 1978. A edição de número 167, 167 aqui. 1978, AutoSport. Olha que capa aqui, 167. Olha que capa linda. Quem é quem? Comparativo. 1300, Alck, Gasolina, Chevette, Chevemo, Coupé. Olha que legal. A Fórmula Volkswagen 1300, Cascavel, terceira vitória de Perini. GP da Áustria, arrancada de Emerson. Olha que legal. Rolls-Royce, exclusivo Yamaha, 125. Os novos Dodge, 79. Olha que capa emblemática, que capa linda, né? Anos 70, anos 70 eram incríveis. Sem mais delongas, vamos aqui então apresentar e eternizar mais algumas páginas de mais uma linda edição. Sempre que eu chego aqui no sumário, eu falo que vou passar a revista em revista para não pôr no vídeo. Caso alguém queira ler alguma matéria específica, é só entrar em contato comigo nos comentários ou pelo Instagram. Arroba Garage do Chico. Eu tiro uma foto e envio a matéria desejada. E desejar muito obrigado pela força aqui na minha saga de apresentar e eternizar as revistas auto-esportes que eu tenho em minha coleção. Olha lá. Ano 14, 1978. Edição número 167 de setembro. Aí, ó. Olha o Malzone, que lindo. O contato aqui, os comentários dos leitores, né? De frente às edições anteriores, um marchãozinho aqui. Opinião na pista do álcool. Jormir Betting. Automercado, automercado de usados. Volta ao mundo. Isso aqui é muito legal, né? Na época não tinha internet, né? A gente era refém de ler em revistas o que acontecia, o que eram tendências no mundo. Por isso que as revistas são tão fascinantes. Por isso que eu acho que talvez eu seja tão apaixonado. E as gerações mais novas nunca entenderão isso. Não é? Miura 79, o mais alto e mais bonito. Olha que legal. Vou mandar um abraço aqui para o pessoal do Garage Brasil. Eu vou mandar essa foto aqui para eles. É muito legal. A coleção que eles têm de Miura. Sou muito fã da coleção deles. Bem bacana isso aqui. Nova linha Chrysler. Olha que lindo isso. Falar em Dodge, falar em Chrysler. Tem que mandar um abraço também para o Alexandre Badolato. Sou muito fã da coleção dele. E, enfim, cara... Ninguém conhece mais Dodge que essa pessoa, né? Alexandre Badolato. Mais um merchan aqui. Volkswagen Alcool. Surra Volkswagen Gasolina. Olha que interessante. Bem legal esse comparativo, né? O álcool ainda estava no início dos anos 70, né? Na metade dos anos 70, ele estava sendo difundido. E ele foi ganhando força com o passar do tempo. Hoje a gente já chama até de etanol, né? Enfim, é um combustível muito utilizado. Eu mesmo só uso etanol no meu carro. Rolls Royce. Um mito sobre rodas. Olha que lindo. Esse carro é atemporal também, né? É atemporal. Sensacional. Vou passar um pouco mais rápido porque a revista é longa. Chevette. Coupé Sport. O novo esportivo da Avemo. Sou muito fã dessas customizações que a Avemo fazia, né? Muito legal. Olha que belezinha esse tubarãozinho. Sou fãzaste. Chevette e o Sky faz parte da minha infância. Meu pai teve alguns. O pai era do Rollo, né? Ele trabalhava na GM. Então ele comprava muito desses chevetinhos para usar, revender. Enfim, chevette, fusca, 147. Passaram muitos em casa. Mas Avemo nenhum. Mas interessante, né? Curtam demais essa história. Passate. Levando por inteiro. Avançado da frente e por dentro e por trás. Olha, o Passate é muito legal, né? Malzona, um esportivo ágil e bonito. Olha o GT. Malzona é muito lindo mesmo, né? Bem legal. Bela história, né? E a Marra 125 RSB. Olha que linda. Quem é que é na indústria automobilística? Olha aí, que legal. Mário Carneiro, presidente da Anfávia. Sobre cânceres nacionais. Não tinha Google, pessoal. Era isso aqui que a gente consultava. Essa aqui que a gente estudava. Isso não tem preço. É muito legal, né? Indústria de pneus financeiros. Indústria de tratores. Indústria de tratores. Olha aqui. Desafio do combustível. Indústria dos tratores. Desafio do combustível. Muito legal, né? Financiamento Finasa. Olha que lindo. Vitória de Peterson. Mais três pontos para a Emerson. Olha que linda essa Lotus. Muito legal, né? Olha o Cooper Zucker. Que história incrível, né? Adoro essas fotos antigas. Esses carros. Essa história da Fórmula 1. Olha a Alfa. Que legal. Alfa 2300 Ti. Os alemães estão importando o Alfa Romeo. E olha que eles têm feito uns carrinhos bons por lá. Olha que cutucado na Mercedes BMW. Até as propagandas eram mais legais, né? Fórmula 2. Sem piquei e serra. Warkling vence em Marlon Park. Olha que bacana. Fit absoluto no Rally de Campos Jordão. Olha que legal. Perini. A caminho do título. Espanha 82. Era a próxima Copa, né? Este leão é cada vez mais perto de você. Doge Polara. Bragantino quebra. Invencibilidade do Ferri. Giroto campeão da Taça Centaur. Olha que legal também. Motocross. Goiânia Classe A. Prova mais violenta. Nada de navios e interlagos. Nada de... Desculpa. De novo e interlagos. Olha que legal. O Palão. O 147. Passat. Não aviso. Eu estava lendo outra coisa. Mistura tudo, né? Aquela velha boa qualidade e péssima dos vídeos, né? Mas aqui é interessante. O que me importa é apresentar e deixar todas as páginas da edição aqui eternizada. Do YouTube. O sucesso com Hollywood. Então tá aí, pessoal. Se gostaram do vídeo, por favor, deixem seu like, deixem seu comentário. Se inscrevam no canal. Me sigam também no Instagram. ArrobaGaracha do Chico. Até a próxima edição. Um grande abraço. Valeu.